A cultura do Pará não merece ser a única do Brasil que não vai criar um sistema estadual para valorizar e democratizar a cultura, tendo um fundo de cultura, tendo um plano estadual democrático, tendo um conselho representativo da sociedade, que aqui tanto foi debatido, tanto quando eu apresentei o projeto, como foi debatido durante a apresentação do projeto que o governo transformou. O governo não quer o fundo. Então que diga que algum porta-voz do governo suba nessa tribuna e diga. Diga o que pensa a Secult. Eu estou chamando uma audiência pública. Eu quero ouvir a secretária Úrsula Vidal. Eu quero ouvir os representantes do governo que digam à sociedade que querem descaracterizar o projeto como o Zenaldo fez em Belém, na Lei Valmir Bispo.